A Prefeitura de Ribeirão anunciou que fechou 2017 com superávit de 309 milhões de reais. O balanço foi divulgado no Diário Oficial do Município no último domingo. Segundo o governo de Duarte Nogueira, a administração arrecadou 2,7 bilhões e gastou no mesmo período 2,4 bilhões. Apesar do resultado positivo, será mantido o decreto do prefeito publicado no dia 10 de janeiro que determina o contingenciamento de 100% dos investimentos e de 25% da verba de custeio para 2018. Como foi possível esse resultado? Primeiro que nós tivemos um controle absurdo em todas as despesas, não só nós, todo o governo. Nós temos o cotinho onde analisamos tudo aquilo que vai ser gasto. Primeiro e segundo que contingenciamos isso, congelamos as despesas em investimento e custeio. Então, graças a isso, conseguimos recuperar aquele déficit que se vinha carregando nos últimos quatro anos. Tivemos um resultado excepcional, positivo, mas ele é apenas suficiente para cobrir o déficit que se vinha carregado. Então, ainda não temos recurso suficiente para investir e também para custeio. Então, nós temos que ter um controle rígido, se não voltamos ao que era antes.